O que é aqui? Ah, é o Astell, velho! Nossa, sem querer eu fiz o caminho do Astell, mas tá bom, acho que a gente mata ele. Assim, se ele é bom, é um bonfire pra encher minha mana, mas foda-se, não bora. É, o próprio. Nossa, eu esqueci que você tem um comitê de boazinho muito delicado. Calma. Você pode deixar eu chegar em você ou você não vai ficar difícil assim não? Toma na careca! Toma na careca! Calma, Astell, eu não lembro como são os seus movimentos. Toma na careca! Toma na careca! Ih, toma na careca de novo! Ih, toma na careca! Toma na careca! Toma na careca! Toma na careca! Ai, pegou na bundinha! Pera, pera, pera! Tem que fazer alguns ajustes! Toma no careca! Pera, pera, pera! Pera, pera! Toma no careca! Eu acho que é a primeira vez que eu me fritei Ah, são vocês É tudo que eu queria mesmo Se eu precisasse matar um boss, ele é vocês Sumo da minha frente, fracassado! Bota-tenidos Linha luta Linha reba-late Má de fica Má de fica Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Levanta a porra! Nossa pegou! Meu Deus! Que tensão! Não quero morrer! Vamos ver! Vamos lembrar que se eu morrer aqui eu vou voltar um caralho de tempo! Eita porra! Ficou tudo escuro! Que isso mano? Que lugar é esse? É o Boss Dark Souls 3? Gêmeo caído? O que é isso? O que? O que? O que? Que medo! Nossa senhora! Você é muito feio! Sai daqui! Sai da minha frente! Que diabos que eu fui me meter aqui! Achei que apareceu os 4 Kings aqui agora! Achei que apareceu os 4 Kings aqui agora! Dá para acender a luz aqui? Não adianta muita coisa! Não adianta muita coisa! Não adianta muita coisa! Não adianta muita coisa! Queria! Não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa! Não adianta mais! Não adianta mais! Eu tenho que ver o primeiro! Não adianta mais! Eu tô jogando de Valkyra, né, velho? Oh, esse cara aqui eu li sobre ele, hein? Esse cara aqui eu li sobre ele, velho. Essas cinzas aqui. Há boatos que essas cinzas aqui só lavar lênia, velho. Há boatos. Não tô fazendo nada, meu. Onde estão seus campeões, fia? Traga-os para mim. 100 campeões? Será porque eu não falei com ela ainda? Você quer o deus lá, o Mogwinn? Morreu. Opa, não, chegou. Desista, fracassado. Não é um feiticeiro, hein? Não é um feiticeiro, hein? Tá meio devido isso aí. Próximo. Ganque, 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 ganque. Calma, calma, calma. Não criamos canico. Você é o mais chatinha, pelo visto. Pelo visto. Você é o segundo mais chatinha, pelo visto, tem magia também. As cavernas não vai me seguir infinitas. Perfeitos. Que louco, patético. Abrace a loucura do caos. Parabéns, fia, seus campeões são todos uma bosta. É, pode colocar mais vida. Ela nem tá aqui, hein? É porque eu nunca interagi com ela nessa gameplay, velho. Vamos fazer a corte dela, então eu falei, foda-se. Simplesmente ignorei ela completamente. É, a vila cuda-nébola, mano. Eu vim atrás da espada dos abos da Momuchi aqui. Tem um Knight's Cavalry aqui. Nem foda-me. Tá em todo lugar também, mano. Caralho, como é que você não morre de uma vez? Vai morrer. Tá preso aí, né? O cara vai me jogar pra baixo. Você é cego, hein? Do seu lado, pô. Tô meio dano bloqueando, ok. Você é muito cego! Ai! Toma na bunda. Toma na bunda. Você vai me jogar lá embaixo. Você vai me jogar lá embaixo. Agora, amigos, a hora chegou, hein? Toma! Toma! Quem é o da vez? Você de novo, cara? Sabe que eu tô usando só lança, né? Peguei que eu tô sem estamina. Muito bom! Eu tô pegando a loucura, não? Só lança diferente da minha, velho. Que porra é essa? A dele fez uma tempestade, cara. O cara é brabo, hein? O cara é brabo, hein? Toma stun, tem frasco, tem frasco, aí é mole, hein? Aparecendo eu? O cara não toma stun nem fudendo, velho. Que isso? Eu fui seis perda, sete. Não toma stun, velho. Incrível. Acabou o frasco, né? Eu tenho doze aqui, hein? Caralho! O vento quebrou minha guarda, e o cara conseguiu dar um hit kill, velho. Caralho! E esse cara talvez não faça. Então deixa eu testá-lo aqui nessa luta. Só para título de método científico. Pode aparecer aí? Ah, não posso, eu vou cair. Ah, não posso. Não, deixa cair, depois eu testo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ih, não, a lança dele está roubando, a minha não é assim. Cala a boca. 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 O cara conseguiu esquivar do meu ultimo negocio. Agora acabou. Acabou seus frascos. Acabou cara, não adianta. Por que que você bate mais alto que ele, Valky? Explica. Errei feio, errei feio, Udi. Fracassado. Começa o mesmo golpe que você matou aí. Ok. É esse cara aqui. Esse é o scooper que a gente vai pegar, gente. Basicamente, esse é o scooper que a gente vai pegar. É, apela mais, filho da puta. Me dê o scooper imediatamente. Agora eu tenho outro escudo de olho. Pronto, agora eu tenho um ataque à distância. Não preciso mais depender só de magia pra isso. Perfeito. E ainda assim, tô na temática porque, né? O escudo tem um rosto. Vamos fazer um teste de Gaivin. Ah, isso é legal demais, mano. Mais um, mais um, mais um. Ah, muito divertido. Vamos ver. Tava dando de 170 a 200 de dano. Vamos testar de novo. Vamos testar de novo. Onde você foi? Tava com o extrato... Um, mas um dia... Tem gente de novo em mim. Um dia mais um dos décinos. Um dia mais um dia e um dia mais um dia. Um dia mais um dia... Um dia mais um dia mais um dia. Um dia mais um dia. Não me deixe invocar Onde você foi? Querida irmã, você finalmente está aqui Não há tempo para gastar Vamos ver as estrelas Ok Isso me deu a seguinte postura de giro elegante Profundo Vamos ver se a recompensa valeu a pena Eu fiquei muito tentado em dar um tiro de canhão nas duas Lâmina de perguilhante primordial Çok Aaaaaah Eu ia mandar minha frase de efeito Paradee Infelizmente fui bombardeada Parry isso, você fucking casual Puta que pariu Na casa do Judas Tá foda-se Não precisa mais Tchau O Dano tá ignorante desse escudo, tá? O Dano tá bem ignorante Poder fixar o Stamina por maior tempo Quando o Jesus escolheu Esse é o contra dele de usar ele Isso é o passado da diversão Acabou Acabou Esse fogo dele dá congelamento É um negócio que é muito bom Nossa O Zang tá distante, me respeito que eu tô tentando puxar o agro do bicho Esse cavalo é a coisa mais horrorosa de todos os games O Fábio Vai ser um cavalo 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 Bosta Carpeado Rebaixado Vamos lá. Cara, essa lenda, eu diria que quem faz esse tipo de coisa não deveria ter jogado ar topo, não aprender a mensagem curta, que é não desistir. Se você desiste da sua build, você está errado. É agora, eu vou desviar dessa porra. Eu vou desviar, eu vou desviar, 100%. Faça assim. Eu acho que ele me jogou em cima do chão agora, né? Aí eu fiz isso, eu vou dar parado. Minha filha, você vira aí, eu não vou ficar aqui não. É o que tem magia. Olha o dano dessa porra, velho. 60% da minha vida, cara. Vamos acertar tudo agora. Agora eu só passo. É só para levantar a morrilha. Versículo 10%. Vale. Prendeu. Per Virtual. Calma, você horror. Olha cara, você pensa. Achei fácil, matei de prima Chama o seu que eu chamo o meu A espada é minha Pô, não os doida a espada Não, não, não... Não, não... Não, não... Não... Não, não sei, não sei o que eu tenho Não tem a gente E aí E aí E aí Boa, juntou todo mundo no mesmo lugar Mais uma vez ele me deixou bloquear O cara não fez nada, ele ficou preso do lado do lado Pateta E aí Luz 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 Afeita Não tem mais o time dos ataques dele Não, 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 não Não, não, não Vamos lá. 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 Dois sóis. Bastão. Vamos lá. 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 vamos rolar para onde amigo? vamos rolar não? to bem na bordinha aqui fazer os pés vamos rolar pronto eu vou cair só botar um band-aid de ksara para de ligar mano legal que o Elden Ring conseguiu cortar bem o jogo demonstrando como um homem se sente com resfriado simplesmente é muito imersivo odeio quando estou resfriado e abre um olho na minha barriga eu também dei segredo não sei se você está lá está aqui em mim é só um vou... O que é isso? É, esquece o cavalo. Esse cavalo é incrível. Eu que to rodando, eu nem to mirando. Vou pegar pedra. Dona espera. Coloca temos e? Não, nunca se se Curtis anhabe. Obrigado. 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 Ok preso, ok preso 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 Ok farther, ok preso Ok preso Vamos lá. Simplesmente... Essa luta é muito legal. Uma das minhas preferidas do jogo. A satisfação de derrubar esse bicho é muito legal. Bom, em teoria, agora eu estou na dúvida se eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Vou até olhar o final lá depois. Para chegar ali na bonfire. Porque não vai aparecer a Malenia. Malenia não. Esqueci o nome da minha. Enfim. Porque quem vai tacar fogo sou eu aqui. Deixa eu ver. Eu já vi já essas duas refs. Bem legal. Rieta. Deixa eu ver aqui na Rieta. Acho que é isso mesmo, então. Espero que não dê ruim. Pronto, agora tem aqui a mana que eu preciso. Ouvir os sons da chama. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.